Agarra em mim, antes que eu morra Antes que eu fuja para muito longe, antes que eu corra Leva-me assim, antes que eu mude Braço com braço no meu regaço, nada te dude Se a noite nos caçar e essa dança acabar Só vem sobrar a faca que os dois usamos para nos amar Se a noite nos caçar e essa dança acabar Só vem sobrar a faca que os dois usamos para nos amar Nada fica para mim, nada fica para ti Sem ser a faca e essa velhaca que ontem nos matou aqui Nada fica para mim, nada fica para ti